Música Surgiu quando eu intermediei uma entrevista que ele deu para o correspondente do The Guardian, o Jonathan Watts, que havia nos procurado para ajudar a entrar em contato e convencer o japonês a falar para o jornal inglês. A mítica que se formou em torno do japonês da Federal realmente ajudou as pessoas a prestarem apoio à Lava Jato. E não só isso, a imagem do japonês da Federal humanizou a ideia que as pessoas tinham da Polícia Federal, que era muito truculenta. As pessoas precisavam desse rosto, já tinha a do Sérgio Moro, o rosto da justiça, mas precisava da imagem daquele que representasse a investigação. E escolheram o Newton Witt, e todo mundo sabe por quê, porque ele sempre foi visto conduzindo os presos famosos, teve a marchinha de carnaval e ele se popularizou. O livro do Carcereiro levou coisa de um ano e meio, um pouco mais, as apurações de depoimentos se iniciou em outubro de 2016, eu comecei a escrever no início de 2017. E foi feita muita pesquisa, até o fechamento final do livro, eu estava sempre atualizando, porque a Lava Jato é uma operação dinâmica, sempre com dados novos, informações novas. Então, até o último minuto, eu incluí coisas novas para que, quando o leitor tivesse o livro na mão, estivesse com o material mais atualizado possível. O Policial Federal, o Newton Witt, encarou o apelido japonês da Federal com muito orgulho. Só que não era assim na infância, ele sofreu muito bullying por conta desse apelido, os coleguinhas, os chamavam de japonês, e aquilo magoava muito, ele se sentia muito diminuído. Por conta da sua origem nipônica. Mas hoje, a imagem do japonês da Federal, que é aquela de um policial correto, humano, respeitador dos direitos humanos, profissional, sintetizado nessa imagem, traz para o Newton muito orgulho, que, de uma certa forma, são as próprias características a que ele se atribui. Mas metade dessa obra é inédita, não saiu em nenhum outro lugar, e o leitor pode esperar muitas novidades, casos bizarros, interessantes, curiosos, engraçados, e revoltantes também. Uma característica interessante desse livro é que eu tento traçar a dimensão psicológica desses personagens, tanto quanto do Newton Wynchie, quanto dos presos que se predispuseram a prestar depoimentos para a obra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto